Mãe e filha prestaram depoimento na Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente de Aparecida. O crime de abuso sexual foi flagrado pela mãe. Desconfiada do companheiro, um homem de 61 anos, ela escondeu um celular na cozinha e deixou o aparelho filmando. Ela já não queria ficar mais perto dele. Aonde eu ia, ela queria ir comigo. Aí foi onde me deu a ideia de colocar o celular para gravar, para ver o que realmente estava acontecendo. O vídeo que serviu de prova contra o criminoso acabou caindo nas redes sociais. E a polícia alerta. Também é crime compartilhar as imagens de abusos contra menores. Recebeu, nos procure, liga o 97, diz que sem. Não precisa nem sair da sua residência. Faça uma denúncia anônima e delete esse vídeo. Neste caso, a mãe da menina de 12 anos desconfiou dos abusos depois que o padrasto passou a oferecer presentes para a enteada. A suspeita é que a violência já acontecia há dois anos. Mas a menina tinha medo de denunciar. É importante ressaltar que a criança, a vítima, ela geralmente é ameaçada pelo abusador. Ele ameaça que vai matar a mãe se ela contar. Ameaça que vai tirar os seus benefícios de casa. Então, sim, é importante que os pais, principalmente a mãe, esteja atenta quando arruma um companheiro. Encontrar forças para vencer o medo e denunciar. Esse é o maior desafio para a maioria das vítimas. O terror sem testemunhas. Quase sempre no ambiente que deveria ser o porto seguro. Envolvendo adultos que deveriam proteger. Nessas horas, o olhar atento de pais, responsáveis e até de professores pode fazer toda a diferença. Os psicólogos alertam para os sinais que a criança vítima de abuso dá. A criança, quando ela muda o seu comportamento, quando ela fica chorosa perante a um determinado tipo de pessoa, ou quando ela começa a ter comportamentos mais expressivos ou relacionados ao próprio corpo, realmente tem que estar tomando cuidado. Em muitos casos, além do medo, os filhos lidam com a incompreensão dos pais, que nem sempre acreditam nas denúncias. A gente tem tendência a não acreditar que a criança, na palavra da criança, e a gente sempre tem que acreditar. Por mais de oito anos, essa mulher e a irmã mais velha foram abusadas pelo padrasto. O pesadelo só terminou com a ajuda da escola onde estudavam. A jovem, que hoje tem 20 anos de idade, conta que os abusos por parte do marido da mãe dela começaram quando ela e a irmã mais velha tinham apenas 7 e 8 anos de idade. Elas ainda moravam no Ceará. A mãe sabia de tudo, mas preferia não tomar providências. As duas engravidaram do abusador. A jovem de 20 anos teve dois filhos com ele. A irmã teve uma menina. Os abusos só terminaram quando elas se mudaram para a Goiânia. E aos 15 anos de idade, ela engravidou pela segunda vez do padrasto. A escola achou tudo isso muito estranho. Chamou o conselho tutelar. E a partir daí, elas criaram coragem de denunciar o padrasto. E ele ameaçava? Ameaçava em matar a gente, matar minha mãe, matar minha avó, matar todo mundo da nossa família. Hoje ela vive em um abrigo com as crianças. O padrasto, que estava preso, foi beneficiado pelo regime semiaberto por bom comportamento. Como é que ficou quando você soube disso? Eu fiquei com medo, porque ele falou que vai nos matar, que vai matar meus filhos. Continua ameaçando, que vai nos matar. A mãe a expulsou de casa e continua convivendo com o agressor. Me dói muito saber que a minha mãe escolhe ele em vez de me escolher. Apesar de toda a dor e sofrimento, ela acredita em um futuro melhor. Tenho muitos medos, mas eu tenho fé que vou vencer esses medos. Apesar de toda a dor e sofrimento.